Salve, salve galera do canal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Léo Jorkovic e esse é meu canal sobre perfumaria. Bom gente, hoje eu vou trazer pra vocês, se vocês querem um perfume barato, nacional, de nicho, uma bomba, pro calor, me acompanha aqui depois da vinheta. Bom gente, hoje eu vim trazer pra vocês uma novidade aqui no canal, não é um perfume tão novo, mas é uma novidade, porque eu acredito que, acho que 90% das pessoas que saem do meu canal ainda não conhecem a marca, já talvez tenham ouvido falar, mas ainda não conhecem nenhum dos perfumes, que é os perfumes da Sapiente, Sapiente Aniche. Algumas pessoas me pediram no Instagram pra me resear alguma coisa da marca, só que eu não tinha nada comigo aqui na minha coleção, não tinha nada ainda. E cederam pra mim, agradeço muito, muito mesmo a toda a equipe da Sapiente Aniche, que me mandou um perfume pra poder, pra eu poder avaliar e passar pra vocês a real impressão que eu sinto, não é nada comercial, tá gente? Já adiantando pra vocês, eles passaram pra me testar e ver se eu gostava, e se eu gostasse, passar pra vocês. E não deu outra, gente. Realmente, tudo que me falaram, o pessoal comentou comigo, as resenhas que eu li, as resenhas que eu assisti, os perfumes, pelo menos o perfume que me mandaram, era uma qualidade absurda, gente. Antes de apresentar pra vocês, eu vou falar o nome do perfume, vou contar uma historinha rápida do nome do perfume. O nome do perfume é Ícaros, que é do nome Ícaro, da mitologia grega. Então, gente, o mito de Ícaro é que ele tentou fugir da cidade de Creta voando, só que ele chegou muito próximo ao sol e queimou as suas asas, e nisso ele caiu no mar de Egeu e morreu afogado. Então, assim, fazendo uma analogia com o perfume, o nome e tal, digamos assim, que o mito de Ícaro quis passar a liberdade. Então, acredito que a proposta do perfume Ícaros é você ter uma liberdade, você querer voar, você querer ir longe, só que tem um empecilho do calor. E o perfume é justamente pro calor, e eu acredito que ele seja uma saída pra um calorzão, assim, extremo, uma coisa que te dê um conforto, te dê uma segurança pra você poder ir longe. Acho que essa é a analogia do perfume, isso foi o que eu entendi através da história de Ícaro com o que o perfume passou pra mim. Eu vou apresentar o perfume pra vocês agora, mostrar toda a apresentação, e vou passar minhas impressões pra você e o que eu achei, tá bom? Bom, galera, essa aqui é a caixa dele. Eu vou mostrar os detalhes pra vocês, enquanto eu mostro, eu vou tá falando as notas pra vocês, tá? Essa é a caixa. Olha que bonita, gente. Vamos ver se foca aqui. E eu vou falando as notas pra vocês, tá? A nota dele é bergamota, mandarina, limão siciliano, petigrama, anjericão e cardamomo, hortelã, gengibre, mirtile, nerole, sândalo, cedro, patchouli e musgo de carvalho. Gente, deixa eu mostrar agora a apresentação pra vocês. Olha que caixa linda. Agora eu vou tirar o perfume aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver se foca aqui. Olha, ele é brilhoso. Ele tem esse frasco bonito, quadradinho. Essa coruja. Como eu dizia meu primo quando era pequena, cujura. Ele tem todo um detalhe aqui em alto relevo, tá? O perfume, gente, é de 110ml e são na concentração de extrato. Então, o bichinho é potente, gente. Eu vou borrifar aqui pra vocês pra dar a impressão da nota de saída, mas eu vou falar do que eu senti dele utilizando nesses dois dias que eu tava com ele aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ah, e lembrando das fitas do canal, que a ideia de papel cedeu pra gente, hein, gente? Lindas, né? Bom, vamos lá. Borrifador potente. Nossa, a refrescância, gente, que vocês não têm noção. Logo na saída, assim, você já percebe muito a mandarina e o limão. Muito presente, pulsante, cortante, mais equilibrado. E você sente também um pouquinho do amargor. Esse amargor vem da nota de petigrã. O petigrã nada mais é do que uma folha de laranja amarga. Então, ele remete um pouco à casca da laranja também. Aquela parte amarga, aquela parte branquinha que fica entre a casca e a fruta, sabe? O sumo é mais ou menos essa parte. E o neroli, ou flor de laranjeira, ou neroli, cada um fala de um jeito, mas essa nota, ela é a folha da flor da laranja. Então, é aquela folhinha branca e ela tem uma delicadeza, uma... Ela é sutil e muito limpa, dá um floral branco, limpo, tranquilo, pra fragrância. E aqui você sente a junção de todas essas notas na saída de uma maneira muito equilibrada. Você sente o leve amargor, mas você sente a limpeza e a citricidade do perfume. Você também sente um pouco do herbal, do hortelã, do gengibre. Gente, é maravilhoso. Muito bom, muito bom mesmo. E a potência dele é, como eu disse, é extrato, né, gente? Projeção e fixação pra dar e vender por horas e horas. A fixação dele passa de 10 tranquilamente, tranquilamente. E parece que quanto mais quente, mais ele fica intenso. Hoje tá um dia um pouquinho frio, vocês estão vendo até que eu tô de jaqueta. Mas ontem tava um dia quente, gente. Eu borrifei ele, ele projetava cada vez mais. É incrível. Bom, e no dry down dele, ele vai mantendo toda essa vibe ainda, né? É um perfume, assim, como posso dizer, ele é linear. Perfumes extratos, eles têm essa característica de ser linear, porque esse grau de essência, esse número de essência alto na concentração do perfume costuma ser linear pelo fato de que a essência... Eu não sei explicar fisicamente ou quimicamente esse fato, mas o que acontece é que ele é mais linear na pele porque ele demora mais pra ir sumindo, pra ele poder ir penetrando na pele. Eu não sei explicar exatamente, tá, gente? Mas você percebe que o perfume é até um pouco oleoso. Então a pele poder absorver ele demora mais. Então por isso que ele costuma ser linear. As notas costumam ir por horas e horas e você vai sentindo todas essas notas. E no dry down dele, ele vai ficando mais amadeirado, gente, e um pouco mais herbal. O hortelã fica um pouco mais presente e entra a madeira de sândalo bem sutil, lembrando um incensinho de sândalo, mas muito tranquilo, não perde o lado cítrico dele, não vai pra um lado amadeirado, incensado, tá? Entra também o musgo de carvalho. O musgo de carvalho, gente, e o patchouli, ele remete... Ele dá um ar verde pro perfume, mas um pouco mais fechado e levemente amadeirado, levemente terroso, tá? E alguns perfumes que possuem essa nota de musgo de carvalho tendem a ser um pouco datado. O datado o que seria? Seria aquela vibe dos perfumes vintage dos anos 80, anos 90, tá? É aquele amadeirado, levemente atalcado, fechado, assim, essa é a vibe datada. Mas não é ruim, tá, gente? Ele dá um ar de maturidade pro perfume. Eu diria que é um perfume maduro. Ele é unissex, tá? Eu considero ele unissex, mas pro homem é uma mulher mais decidida, de 30 anos pra cima. Claro, qualquer idade pode usar, mas eu acho que a personalidade dele é de maturidade. Então, esse perfume passa isso, você consegue sentir. E o frescor dele, com essa nota amadeirada, é muito equilibrado, gente. É uma qualidade realmente de perfume de nicho, né? A Sapiente é uma perfumaria indie, mas pode considerar ela também um nicho, porque ela é produzida em baixa escala, com matérias-primas de excelente qualidade. Então, recomendo muito vocês conhecerem a casa e conhecer o perfume, tá bom? E é isso, gente. É isso que eu tenho pra dizer sobre o perfume. Eu agradeço novamente pela oportunidade da Sapiente Eye estar passando pra gente um perfume, poder trazer pra vocês. Eles dão a total liberdade de eu conhecer o perfume, falar o que eu realmente penso, se seria interessante eu trazer pro canal ou não. E eu já adianto que eu fico muito feliz por tudo, por toda oportunidade que eu tive, pelo perfume que me mandaram. Fiquei muito feliz, o perfume é excelente, com certeza eu vou usar, com certeza vai fazer parte da minha coleção. E eu fico feliz por isso, porque eu tô trazendo qualidade pro canal, de uma empresa de muita qualidade, e que investe e que acredita na minha verdade. Isso eu fico muito feliz, gente. E é isso, recomendo pra vocês, uma bomba cítrica, levemente hidratada, madeirada, herbálica, muito boa pro dia a dia. Eu recomendo vocês a testarem. Vou deixar o link deles aqui embaixo, pra vocês entrarem no site. Eles vêm de decam de 8ml, vêm de miniatura de 25ml e esse grande de 110ml. Lembrando que são extratos, então é perfume que você vai dar 2, 3 borrifadas e já vai ficar perfumado o dia inteiro. E é isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, divulgue pro pessoal aí pra conhecer essa marca nova no mercado brasileiro. E me siga lá no Instagram também. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.